Bom, estou tendo o prazer de receber aqui hoje esta pessoa baixinha que veio aqui, eu que sou alto, me senti baixinho e mais conhecida como Jéssica Alba, né? Agora nós somos Hollywood agora. Então, você é o Ben Affleck e eu sou Jéssica Alba, você vai contar o porquê? Eu vou contar primeiro o seu. O meu é a minha equipe aqui de produção, meus amigos Fabiano e Gibson, que são muito bonitos, aliás. O meu é o Marcelo Gibson e aí eu pedi a eles uma foto, carinhosamente, uma foto para fazer um projetinho do pessoal da minha equipe e falei para eles que eu sei que Deus não deu o dom da beleza, não favoreceu tanto assim, mas mandou uma foto legal, fiquei bonitinha. Aí eles ficaram com raiva, tá bom, lindão, bonitão, não, olha só, eu não sou, eu sou um pouquinho menos feio, mas eu tive um episódio que o cara no Twitter falou que o Ben Affleck tá aparecendo comigo no filme. E assim, eu tenho muito isso, né? Nos Estados Unidos as pessoas me param às vezes. Entendo. É o bem dos trópicos. É isso, é isso. Só que aí a gente marca com a pessoa um horário, né? Eu sei que tá calor no Rio hoje, mas assim... É, não, eu vou te contar... Filha, cachorro, salão... Botão que arrebentou. Botão que arrebentou. Gente, não, eu vou te falar uma parada, eu sou muito atrasada. Agora, conta o porquê da Jazz Calma. Mas eu te ajudei. Não, você foi um fofo. É, obrigado. Fofo. Fofo. Bem, bem, arrasou. É a minha função, bem... It's because Hollywood, you know... Não, 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 I really get it, man. Aí quando ela falou que atrasa, eu falei assim, não, eu também atraso porque eu vi uma entrevista da Jessica Alba, né? Que ela falou que ela não chega no horário nunca. Gente... Se a Jessica Alba não chega no horário nunca, eu fiquei aí e falei, porra, quem sou eu, né? Gente, Jessica, I'm so sorry. Estamos juntos. Olha para a lente da verdade e abre o jogo. Yeah, yeah. We're together, Jessica. Não, é uma pena. Mas assim, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito enrolada. Sempre fui, cara. É mesmo? Sempre. É uma coisa de família. Não, gente, é uma coisa de família. Meu pai, meu irmão, a única é minha mãe que é certinha com horário. E aí eu falo assim, não, tudo bem, eu tô atrasada, mas vai dar certo porque não tá trans, não tá nada. Tipo assim, juro. Mas enrolada é uma coisa. Enrolada, no geral, eu sou com horário. Com horário, não. Só com horário. Eu calculo tudo errado. Não sei o que acontece. Piro ali. Acordar e tal. O almoço vai ser tal hora. Nunca acontece tal hora. Nunca saio naquele horário. Nunca. Nada dá certo. Pois é, hoje eu tinha um raio-x. Não conseguia. Esse raio-x você inventou agora, né? Não, não juro, cara. Aqui, ó. Você me deu seis desculpas. Não precisava nem... Aqui, ó. Gente, momento fisioterapia aqui. Eu tenho. Aqui, eu tava com... Mostra aí. Aqui, ó. Olha isso. Que que é isso, gente? Isso foi uma placa com seis parafusos. Eu também tenho um parafuso noturno. Eu tenho dois. É. Esse foi o quê? Não, cara. Esporte radical. Qual o esporte radical? Cara, tirando adolescente da piscina de madrugada. Ah, esse é o esporte radical. Radicalíssimo, cara. Aquele que ela ia falar... Não, não, não. E o santo... Aproveitando que o rico vai vir aí. Surfando, sei lá. Achando que era skate que você... É. Eu tava andando bosca como seu morso. Eu tava lá dando uma pirueta e caiu. É, pô. Nada. Não, cara. Foi no dia... Não. Surreal isso. Dia dois de janeiro de dois mil e vinte e um. Caramba. Vinte minutos. Meio cabalístico, né? Dois do um de dois mil e vinte e um. É. Não, eu ia... Aguarda até dar. Gente, uma loucura. Não, e vinte minutos. Meia-noite e vinte. Vinte minutos assim que eu tinha feito vinte anos com meu marido. Foi um sinal de vendedor. É, eu não sei qual é o sinal. O sinal foi muito bom. É, tá dando problema. Não, graças a Deus. Não, tá dando problema. Há vinte anos. Eu acreditei. Falei assim, pô, tem que dar um beijo no meu marido. Mas ele tá dormindo agora. Aí tava uma zona que a gente acabou de fazer vinte anos de casado. Assim, nesse... Meia-noite e vinte. Aí eu resolvo descer a escada. A gente não tava saindo pra jantar, fazendo alguma coisa. Era o certinho de repente. Foi isso. Não, a gente... Foi querer comemorar pra chegar ou... Ou querendo se... Dois do um. Era... Era o quê? Tava todo mundo viajando, curtindo o Réveillon. Vocês casaram no dia dois do um, então? Não. É porque a gente conta o seguinte. A gente casou no dia vinte e nove de setembro. Mas a gente deu o primeiro beijo no dia dois do um de dois mil e um. Ah, que fofinho. Não é fofinho? Ah, que fofinho. E aí a gente nunca mais se largou. Ah, ah, ah. Então é a nossa data. É o que a gente conta é essa data. E aí, beleza. Corta vinte anos depois, né? A gente não tava comemorando nós dois porque a família toda tava reunida viajando numa casa de praia. Aí ele tava dormindo, minha sogra tava dormindo, meu sogra dormindo e os adolescentes na piscina fazendo bagunça. Falei, cara, vou tirar o pouco da piscina porque vai acordar todo mundo. Ah. Aí eu descendo a escada. Veio o cachorrinho da minha cunhada, o Billy, latindo. Um amigo meu que tava na frente, que desceu pra pegar uma cerveja. Você vê, se eu tivesse descido pra pegar uma cerveja, talvez isso não tivesse acontecido. Essa é a falta que a cerveja faz nessas horas. Ela te salvaria de um, né? Exatamente. Botar barafúso. Exatamente. Eu fui tirar as crianças da piscina. Aí veio o cachorrinho latindo, tava tudo escuro. Nesse momento eu tirei o olho da escada e falei, Billy, para. É amigo. Perdi o último degrau. Cara, caí, mas assim... Desse tamanho, imagina aquela... Mas eu caí, que eu virei o pé. Na hora que eu bati no chão, eu falei, quebrei meu pé. E aí meu filho saiu da piscina, forma muito eficiente tirar as pessoas da piscina, né? Na hora todo mundo saiu da piscina. E aí ele, mãe, você tá bem? Eu falei, tô, tô bem, tô bem, meu filho. Se você quiser tirar alguém da piscina, você toma um... É, eu faço, gente. Exatamente. Você se arrebenta, que sai todo mundo da piscina pra te ajudar. Acabou a brincadeira. E aí? Não, e aí foi isso. Aí eu arrebentei todos os ligamentos... Foi pro hospital? Você tá clínica, não? Direto? Não. Porque tava na época de Covid. Eu falei, cara, eu vou pro hospital aqui, no litoral, pro cara olhar pra mim e falar, você se lascou. Janeiro 2021 foi quando o convencional tem negócio de 4 mil mortes por dia. 20, alguma... Lembra? No início de 2021, parecia que tava piorando. É, não. Porque voltou tudo um pouco de novo, né? Foi, foi. Parece que o negócio voltou. Foi, foi. No Brasil piorou muito. É. E aí eu sei que eles iam me mandar pra um hospital no Rio de Janeiro. Ah. Aí eu falei, cara, eu vou pro hospital agora pro cara olhar pra mim e falar, olha, você se lascou e é melhor você ir pra um hospital que você vai ter que operar. Não, isso eu já sei. Óbvio. E aí eu quebrei a tíbia, quebrei o malelo e o osso ainda saiu do lugar. Nossa senhora. E aí quando eu fui pro hospital, o cara falou, cara, então, você vai ter que operar direto. E aí eu ainda fiquei... Quanto tempo depois do dia que aconteceu que você operou? 3 de janeiro. Então, no dia seguinte. É, foi. Não, ainda tive que dormir mais uma noite lá. Na verdade eu dormi duas noites lá, ainda com o pé arrebentado. Porque eu arrebentei o pé do dia 1 pro dia 2, dormi lá. E depois do dia 2 pro dia 3. Nossa. Fazendo tudo num pé só, né? Sacia. Lesão de jogador de futebol, hein? Para a loucura. Ah, eu também. Eu tenho dois parafusos, mas não foi. Foi por causa de futebol mesmo, de carrinho. Aí o parafuso, o cara raspa os ossos dos dois lados, pega um ligamento e prende em cada lado e puxa, né? Eu não sei qual é o teu, mas... O meu também foi um ligamento falso, que eles chamam de tight. É, que no exame não dava ligamento rompido. Só que eu fiquei três anos torcendo direto. Falei, bom, não é possível, cara. Todos os fisioterapeutas dizendo que... Mas há quantos anos atrás isso? Não, isso tem que jogar. 20 anos. Nossa, nossa. E você lembra do exame que você fez? Eu fiz todos os exames. Não dava que estava com ligamento rompido. De imagem, assim? É. Eu fui no Neylor Lasmar, lá em Minas. Eu falei que o meu pai... Cara, o Neylor é o melhor. Ele operou meu pai uma vez e tal. Eu falei assim, ô, papa de joelho. Não era tornozelo. Ele pegou meus dois calcanhar assim, fez assim e falou, tá rompido. Como tá rompido? Tem ressonância da raiz? Uau! É uma corda, né? É um ligamento que ele fica assim, mas na foto ele fica igual. Só que ele tá rompido. Ele pegava um calcanhar e fazia assim. O outro fazia assim, ó. Pô! Olha isso, óbvio. Entendeu? Aí eu dormi no hospital, fiz, botei parafuso, nunca mais eu torci meu tornozelo na minha vida. Mas você tirou? Porque eu tirei. O parafuso? Não, ele tá aqui até hoje. Eu tirei tudo. Me salvou do exército, inclusive, lá. Na hora que eu servia o exército. Tem parafuso de alguém? Eu falei, eu? Eu tenho dois. Eu tenho dois. Se precisar, um empréstimo pra alguém que não quiser. Tinha um exército que eu tomo pelado lá. Não, não. Tem dois aqui. Não, não. Posso botar minha roupa? Tá bom. Aí fui embora. Salvo pelos pontos. Agora vem cá. Cadê a camisa que você disse? Tinha uma camisa. Cadê? Joga aí. Joga a blusa aí. Nós estamos gravando isso aqui. Hoje é quinta-feira. Faltam dois dias para o final da Libertadores. Algo deu errado? Isso, gente. Olha aí. O que é isso? Gente, olha aí. Socorro. Olha, eu não sei... Socorro. Esse programa vai pro ar depois que acabou a final. Tomara que... Pelo amor de Deus, tá louca, Siri. Vou te responsabilizar, hein? Siri, cala a boca, Siri. Gente... Gente, a Siri tá louca. Tá aqui em final Libertadores. Algo deu errado. Ih... A luz apagou ali também, não foi? Não? Ah, foi ali. Ah, eu sei. Ufa, Siri. Tá tudo certo, Siri. Foi a luz, foi a luz. Mostra a camisa atrás. Acho. O nome. De que jogador é? É jogador. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tormozelo recuperado, jogando. Vem cá, me conta o seguinte. Como é que você virou flamenguista? Como é que foi a influência da família? Todo mundo era flamenguista? Como é que era? Cara, essa história é muito louca, porque... Tipo, minha segunda mãe, Azaza... Você adora futebol, né? Adoro, adoro futebol. E aí... Mas enfim... Quando eu nasci, a minha babá, minha segunda mãe, ela super flamenguista, me deu uma camiseta do Flamengo e tal, vestiu. A minha mãe chegou e falou assim... Que isso? A Azaza tá maluca, cara? É Botafogo, Botafogo. E aí... Minha mãe é botafoguense. Minha mãe é botafoguense. É, enfim... Eu a amo, mas... Independente dessa pequena questão. É. E aí... Corta. Eu tenho um grande amigo meu chamado Portinho. Meu irmão, cara. E aí... Ele super flamenguista. E um dia eu fui no... Na Gávea. Eu, o Portinho e o Léo Jaime. Nossa, o Léo Jaime... É, super. Além de amigo nosso pra caramba, ele é flamenguista. Sim, super. Ele é o quase conselheiro do Flamengo. Sim. Não, era pirralha. Ele devia ter, sei lá, 15, 16 anos. E aí fomos nós três pra Gávea. E aí a gente tava ali pertinho assim do campo assistindo. Aí daqui a pouco passou o Gotardo. Nossa. Aí, gente, muito antiga essa história, né? Nem tanto, porque Gotardo já veio... Entendeu? Não, sim. A pessoa fala Leandro, Moise, que esse 80 e pouco não é. Esse é mais... É. É, um pouquinho depois. É. Acho que é 90, pô. Tem alguns décadas essa história. Final dos anos 80, né? Pode ser. Quando você começa a contabilizar... Deixa eu te explicar, Júlio. Quando você começa a contabilizar décadas... Olha, eu só tenho 45. Você não precisa me dizer isso. 45? Cara, então. Eu sou mais velha. Você me respeita. Quando a gente começa a falar em décadas, é tempo pra caceta. Olha, é um orgulho dizer que eu sou mais novo, porque assim... Eu tô procurando gente que eu seja mais novo, entendeu? Hoje em dia. Ah, isso é bom. Tá difícil. Sabe como é que é, né? Você é mais nova que eu? Tá com medo. Ah, é. Tá vendo? Ninguém tem aquele dinossauro. Dinossauro, meu filho... Caraca, caraca. Eu acho que eu sou mais nova que ele. É, é. Esse é um pouquinho mais velho, né? Tem uns bilhões de anos. Tem uns bilhões de anos. Mas conta, conta. Não, aí o Gotardo passou. Aí o Portinho, ó, foi o Léo e falou assim... Aí, Gotardo, Gotardo! Aí! Isso aqui é botafoguense! Aí eles estavam indo pro vestiário... Mas é engraçado que o Gotardo foi campeão do Botafogo depois, né? Isso é campeão. Aí ele chegou e falou assim... Fica tranquilo. Eu também já fui. E aí voltou. Entrou pro vestiário. Aí, cara, eu assisti... Como quem disse, já fui triste. É, já fui. Já fui. Coitado de Botafogo. Não, gente. Deixa a estrela solidária, né? Deixa o povo, que o povo também é... Galera menina. Olha, você tá... Mamãe, mamãe dessa galera. Não, vai ter gente chamando... Galera menina. Não, gente. Tem mamãe. Tem minha sogra. Tem um povo ali. Não, por pena não. Para com isso, Júlia. Não comporta-se, pelo amor de Deus. Eu tô querendo te ajudar com a torcida do Flamengo. Que o pessoal vai dizer que você também é botafoguense. Aqui, ó. Não, eu não sou botafoguense. Aí, beleza. Aí eu escolhi. Você tá entendendo, Júlia? Presta atenção na história. Aí, depois que o Gotardo saiu, o jogo continuou. Ele foi fechado. Aí veio o segundo tempo, Júlia, não sei o quê. Eu falei, realmente, cara, não tem jeito. Essa torcida é incrível. Isso que não vai ganhar, hein? Se fosse no Maracanã... Não! E aí, depois eu fui pro Maracanã ver o jogo. Eu falei, cara, decisão mais acertada virar Flamenguista. Eu vi você no Instagram aqui. Não, eu adoro. Aliás, foi animadíssima pra sábado. É. Sabe como é que foi? Quem foi que falou algo errado aí? A louca da Siri. Foi a Siri. Mas apagou a luz. Gente, apagou a luz. Era isso que a Siri queria falar. Quantas filhas da Siri pro Alexa ou o quê? Pra Alexa? Porque... São primas. Ah, são primas? Meus filhos estão me deixando maluco lá em casa. Ficam aquele negócio no corredor. Bom dia, Alexa. Eu digo, bom dia. Aí, todo dia. Alexa, que horas são, meu filho? Pô, eu falei, filho. Eu vou pegar um relógio, pô. É, meu filho. Ou pergunta pro seu pai. Chato demais isso. Pergunta pra sua mãe, por favor. Olha o relógio. As crianças não olham nem relógio. Você acha que eu não mando mais relógio? Por causa disso aqui, né? Não, eu também não. Você também não? Não, aliás, eu nunca... Então. Então. Voltando ao início da nossa entrevista, por causa do meu atraso. É. Eu compro um reloginho da próxima vez. Um relógio com alarme. Você não acha? Boa aquele alarme? Vem cá. Vlasak, eu achava que era polonês. Depois eu achava que era alemão. Quer dizer que era... Tcheco. Antiga Tchecoslováquia. É, agora... Como é que é agora? República Tcheca, mas tem... Agora é República Tcheca e Eslováquia. Então, o seu seria de onde? O meu seria República Tcheca. República Tcheca. É, meu avô era de Praga. Na verdade, é uma confusão danada. Sua família tem de tudo, né? Tem. É uma viralatícia, assim, maravilhosa, cara. Mas é tudo europeu, né? Não, temos muitos brasileiros também, mas assim... É? Não, eu estou falando... O primeiro é Antônio de Coimbra, né? Nós estamos Antônio de Coimbra. Nós estamos Antônio de Coimbra. Tão bela, português. Antônio de Coimbra, português. Antônio de Coimbra. Tão bela, sim, sim. Mas temos os... Tem italiano também, lá pro Bisa, sei lá... Mas o seu... Quem é que era da República Tcheca? Não, então a parada é a seguinte. Eu sou Lavinia Gutmann Vlasak. E é Vlasak. A gente fala Vlasak porque... Ah, é Vlasak. É Vlasak. É Vlasak. Ah, não. Eu quero falar... Não, não. Não faz isso. Não faz isso. Parece que eu sou uma pessoa que veio falar alguma coisa na ONU. Lavinia Vlasak. Lavinia Vlasak parece alguém assim, tipo... Você quer dizer numerologia? De repente isso daí dá um, né? Você acha? Vai saber. Um acento, vai mudar tudo. É, de repente vai. Imagina. Imagina agora nessa altura do campeonato. 3 milhões, assim, depois do Vlasak. É, 3 milhões de seguidores, só fazendo acento, Vlasak. Voltei à minha origem, então. Mas voltei à minha origem. Lavinia... Gutmann Vlasak. Aí o Gutmann é assim. Minha mãe, minha mãe... A mãe dela é brasileira. Família brasileira. E o pai dela era de Munique. É da onde vem o Gutmann. Significa o homem bom. Olha que fofo. Olha só que lindo, hein? Aí tem os Vlasaks. Vamos para um Vlasak que fica mais fácil. Isso. Aí o meu avô, que é o Vlasak, ele na verdade nasceu na Áustria. Ele nasceu em Viena, porque o pai dele na época era o primeiro cantor da ópera de Viena. E aí a minha avó, quer dizer, a minha bisavó que estava lá com ele na turnê ali, pariu o meu avô em Viena. Mas ele é naturalizado tcheco, porque a família dele toda é tcheca. E a minha avó, a mulher do meu avô, nasceu em Berlim, mas ela também, a família toda dela é tcheca. Eu não sei porquê. Eles nasceram por acaso um na Áustria e o outro na Alemanha. Mas seria então República Tcheca, porque a família deles é toda de praga. Por mais que a pessoa tente ser humilde, mas é difícil, porque ela fala em Viena e tal. Aliás, Áustria... Aliás, eu quase botei o nome do meu cão de schnitzel. Cara, já comeu um bom schnitzel? Ela quer humilhar as pessoas. Melhor schnitzel! Não, sério! Eu sei que eu morava... Quando meu pai foi jogar na Udinese, a gente morava em Udni, na Itália. E Udni, naquela época, era assim. Tinha placa. Iugoslávia. Ali à direita. A gente descia. E a Áustria era pertinho. Pertinho. Você ia de carro, entendeu? A Europa tem isso. Não, a Europa... Cara, você está há poucas horas de tudo, meu. Cara, você está ali e daqui a pouco você está na Alemanha, na Itália. Eu não posso deixar passar quando você falou o negócio de 2 de janeiro, que você falou que foi um beijo, que a pessoa comemora a data daquele dia. Ah, eu comemoro pra gente... Eu vi outro dia uma amiga da minha filha e a mãe botando lá a foto. Eu falei assim... Ela falou, minha filha, é aniversário da menina. Ela botou a foto aqui, botando, né? Aí, quando eu fui ver, era 8 anos e meio. Aí eu falei, gente, está comemorando... Normalmente, você comemora mês até o primeiro ano, né? É. Depois de 6 anos, 8 anos, continua comemorando todo mês. É o mesmo... Isso realmente é complicado, né? É uma família animada, deve ser, né? Uma família bem animada. É desculpa pra beber. Gente, o Laninha está comemorando... Bolinho hoje! Estamos fazendo... A gente podia fazer... Mas eu não sei se a gente fizesse isso. Estou fazendo 45 e meio hoje, né? Vai ter uma cervejinha lá em casa. 45 e cinco meses. 45 e cinco meses. Quase 45 e meio. Fazer um festão no 45 e meio. Mas você nasceu no Brasil, né? Eu nasci no Brasil, Rio de Janeiro. Porque você foi... Você foi para os Estados Unidos? Você foi com 4 anos? Eu fui com 4 anos. Você nunca morou na Europa? Ali, tipo... Não, nunca morei. Criar, você nunca foi? Não, não. Morei nos Estados Unidos, morei no Brasil e moro no Brasil e trabalhei fora, sim. Você, como modelo, foi para o Japão. Quero saber a tua experiência no Japão, porque você sabe que a gente é... Aliás, minha esposa é Hayashi também, que eu acabei casando com uma mulher... Ah, é? É, meu filho tem o olho puxado. Mas o meu pai tá... Nossa, a gente tem uma história com o Japão desde 91, né? Já tem mais de 30 anos, não é isso? De Japão. Então, quando eu... Eu tive aqui a Sabrina Parlatori, modelo que trabalhou no Japão. Acho que a Luisa Bruninho... Você morou? Chegou a morar? Eu fiquei em Tóquio. Quanto tempo você ficou? Cara, eu fiquei... Eu fui duas vezes, na verdade. Aí eu fiquei dois meses cada vez só. E aí eu ia voltar no ano seguinte, quando eu entrei no Rei do Gado. Cara, Tóquio pra mim depois... Tóquio também... Que é a segunda maior cidade do mundo pra mim. Você sabe que Tóquio é uma apiração pra mim, porque eu sonho até hoje que eu estou em Tóquio. Foi um negócio tão impactante pra mim. Cara, eu tinha 17, 16, 17... Cara, 17 anos morar em Tóquio, sozinha. Cara, foi incrível. Muito legal. É, porque de modelo não é mole não, né? Não, e a gente trabalhava pra caramba, cara. Eu acordava três da manhã pra ir trabalhar. Não, o Japão é assim. O primeiro ensaio é seis e seis. O trem vai passar sete e quatro. Não, e não podia atrasar. Não. E outra coisa, eu acho que eu fiquei traumatizada. Tá aí. Gente, Júnior, só você. É, o Japão. Só você. É, o Japão faz isso. Por isso que aqui no Brasil a gente fala três e quinze pra começar quatro. Cara, você sabe que você pagava multa? Você pagava multa se você chegasse atrasada? É fome. É fome. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu tinha que... Eu era tão obrigada a chegar antes do tempo que hoje, inconscientemente, eu acabo me atrasando. Japones, meu pai reclamava disso, que eles marcavam assim, tipo, vamos fazer uma entrevista então às cinco e treze. Por que cinco e treze? Aí, cinco e dez, eles estavam aqui olhando pro relógio. Vai dar cinco e treze. Gente, relaxa, cara. Vamos começar até em tempo. Mas o japonês, ele é assim. Ele é. Ele é incrível. E vou te falar uma coisa. Você sabe que eu devo muito ao teu pai, né? Por quê? Eu devo muitíssimo ao teu pai. No Japão? É, total. Total. É que você, 17, eu fui pra lá em 91, 92, eu tinha 14. Então, eu tava lá. Eu tava lá em 91, 92. Não, 92. Eu fiquei de 92 ou 94 lá? Não, peraí, rapidinho. Agora eu tô confusa. Não, 17 deve ter sido 93, 94. 94, 95. É. Eu fui 94, 95. Pô, nós saímos de lá em fevereiro de 94. Meu pai ficou. Meu pai ficou. Então, aí eu contei essa história que eu vou contar pra você agora, no Jô. E teu pai viu a entrevista no Jô. E quando eu encontrei teu pai, ele falou assim, caramba! Eu vi a tua entrevista falando não sei o que. E eu falei, então, é verdade. Eu me dei muito bem no Japão por sua causa. Porque eu ia pros castings com a camisa do Flamengo. Jiko, Jiko. É, exatamente. Eu chegava nos castings. Aí era assim, né? Uma mesa com todos eles enfileirados e a gente entrava. Era uma coisa até meio assim, né? Intimidador. Aí eu entrava e eles olhavam. Eu falava. Ziko des! Buradiro! Buradiro! Ziko des! Oh! Flamengo! Flamengo! Você fala, japonês? Tchotos, coxi. Tchotos, coxi. Tchotos, matei com dasai. Mentira, mentira. Meu pai tá lá há 30 anos e não fala japonês. Eu falo algumas palavras. Eu sei ler e escrever. Mentira! Em dois alfabetos dos três. Mentira! Tem um que eu sei ler e escrever todo. Uau! Que é o de letra... Você sabe, né? Sim, tem o mais culto, tem o mais... Não, tem um que é só pra nome estrangeiro. Tipo, se ele estiver botando aqui o nome de japonês e tiver o teu, o teu muda a letra. Lavínia Blasack muda. Olha isso. Aí quando a gente foi morar lá, eu pegava a escalação do Kashima e eu via que meu pai, o Alcindo e o outro estavam com outra letra. É, o Carlos Alberto. Aí eu cheguei pro cara e falei, por que que é letra? Aí ele falou, porque nome estrangeiro muda o símbolo. Caractéria, né? É, são 63 símbolos, na verdade, não é letra. Aí eu decorei tudo. Eu sei ler e escrever perfeitamente nessa. Que maneiro! E tudo por causa de futebol? Tudo por causa do futebol. Você tava falando? Porque eu fiquei curioso. É, fiquei curioso. É, é. Que irado isso, gente. É maneiro, é maneiro. Muito maneiro. Tipo, eu pegava um livrinho e eu sabia que tava... Panasonic que tá escrito aqui, entendeu? Entendeu? Ah, eu fui na França. Eu tava escrevendo França. Eu sabia ler. Porque tinha ali em japonês, entendeu? Que legal! Aí você vai me contar, tem alguma história legal do Japão? Que você conte aí. Que você lembre ou não? Ah, cara, tem várias histórias. O Japão realmente é um negócio impressionante. Você foi? Ficou dois meses e depois você foi de novo? É isso? Porque na verdade o que acontecia? Eu tava estudando, né? Eu estudava no Brasil. Fazia teatro no Brasil. Tava fazendo meu segundo grau no Brasil. Então, eu ia nas minhas férias pra lá trabalhar. E aí eu trabalhava e voltava pra continuar estudando. Aí o quê? Tipo, ensaio pra revista? Tinha revista de lá, essas coisas e tudo, né? Tinha tudo, fazia tudo. Fazia revista, comercial, era trabalho de modelo. Mas eu só podia ficar dois meses e eu voltava. Era Elite, né? Era Zucca. Elite era Rio São Paulo e no Japão era Zucca. Você trabalhava na Elite? Você fez coisa pra Elite? Sim, sim, sim. Porque você sabe de quem eu fiquei amigo. Amigo. O John? John Casablanca. Então, eu tava... Cadaline da mulher dele que conhecia uma ex minha. O John ficou meu amigo. Eu fui pra casa dele, pra fazenda dele. Você deve ter ido ali na... Cordeiro. Porque a Aline era de Cordeiro. É Cordeiro. É Cordeiro, é isso. A Aline era de Cordeiro. E quando eu encontrei ele no porcão, ele fez assim. John! E ele veio falar comigo, eu não reconheci. Aí quando ele chegou perto de meio, tava tão magro. Porque o câncer já tinha espalhado e tal. Sim, sim. Muito triste. A gente foi pra Cordeiro pedir a mão da Aline em casamento. Mentira! Tu contando, você nem sabia disso. Pra avó dela. É, pra avó dela. Aí eu lembro que a avó dela começou a chorar. Caramba! Ela rindo, falou assim. Para avó, para avó. Desencalhei, desencalhei. A Aline queria da Aline. A Aline é muito legal. Maravilhosa. Muito gente boa ela. Muito bem. Foi a última vez que eu vi os dois, né? Eu conheci ela no The Look of the Year. O que seria isso? The Look of the Year. I'm so sorry. Também tem uma foto aqui pra depois te mostrar. Qual é? É, não. Eu estilando no The Look of the Year. Que era um concurso que tinha. Que, enfim, era um concurso super famoso e tal. E ela tava. Da Elite era. The Look of the Year. Aí você tinha representantes de cada estado. Isso tinha no mundo todo. E no Brasil você... Eu fui por São Paulo. Eu ganhei por São Paulo. E aí fui pra final no Rio das Pedras, ali em Angra. No Clube Médio? No Clube Médio. Foi ali o final. E aí era uma representante de cada estado. Que maneiro, cara. E aí eu ganhei por São Paulo. Na verdade, eu tava em São Paulo trabalhando e o pessoal da Elite falou assim. Ah, Lavínia, fica aí. Fica aí que vai ter uma seleção. Eu falei, seleção pra quê? Aí eu passei na seleção e falei, gente, eu passei pra quê? Não, então. Você vai representar São Paulo no Rio das Pedras no Clube Médio no final do Look of the Year. Você sabe isso, né? Isso aqui é a maior prova do meu papo com o Heriberto Leão aqui. A Tati tá aqui de prova que ela viu. Sintonicidade. Olha só. Isso acontece comigo toda hora. Eu juro por Deus, pela minha vida, que eu não sabia que você tinha relação nenhuma... Claro, o John, eu falei, pô, ela deve conhecer. Daqui a pouco essa luz começa a piscar aqui. Você sabe que o John aparece. Então, a Siri tava avisando. Se você... Não quero parar, não, porque falta dois dias pro jogo. Não, vai tá tudo certo, gente. Eu fiquei pensa nervosa. Aí apagou essa luz. Aí eu falei, tá bom, Siri, entendi. Era a luz. Para com isso, Júlio. Tá, entendi. Não, eu não quero ser pessimista. Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai ganhar. Por aí, gente, eu vou ter que vestir essa camisa agora. Sincronicidade. Júlio, vai falando. Não tem mais sincronicidade. Júlio, vai falando. Cara, eu vou te culpar. Vou pegar esse vídeo aqui. Culpar? A Siri. Não, você não. A culpa. Pô, você falou. Olha aqui a camisa. Libertadores, a mulher. Porra. Como é que foi que ela falou? Algo deu errado. Algo deu errado. Então, aí a luz apagou. Ah, tá. Era a luz. Ela tava avisando. Pelo amor de Deus. Entra aqui, senta aqui. Puxa uma cadeira. Não, não dá, cara. O Júlio, eu não sei o que tá acontecendo. Ela tá... Não, eu não vou fazer, porra. Não, eu não vou culpar você, não. Fica tranquila. A pessoa chega atrasada e faz um negócio desse. Ainda bota. Pô, que isso, cara. Cara, eu tô nervosa. A pessoa sentou... Bom, mas olha só. Voltando aqui ao papo do E.L.B. Você jura, pelos seus filhos... Que eu não sabia. Que você tava falando com... Eu não sabia. Foi falar do Japão. Foi falar do John. E você tinha ido... Hoje, eu falei até com o Bruno Cabrerizzo. Sabe o Bruno Cabrerizzo ator? Sim, sim, sim. Ele desfilou na Elite. Eu, quando ele começou na Elite, a gente foi no Porcão. Mauro e Porcão de novo. Tava o John e a Aline. A gente marcou um jantar. Meu pai foi. Eu fiz um jantar pra eles conhecerem. E eu apresentei o Cabrerizzo pro John. Pra falar. Ó, agora tem o novo aqui da Elite e tal. Não sei o que. Muito cara. Surreal isso. Não, gente. Eu vou te falar uma coisa. E você sabe que quanto mais... Bom, agora eu posso falar. Porque eu tenho certeza que você acredita nessas coisas. Não, eu sou total. Não existem coincidências, né? A sincronicidade, pra mim, é um fato. É. E dizem que quanto mais... Uma vez eu li sobre isso e eu concordo. Quanto mais você presta atenção na sincronicidade, nos sinais, mais eles aparecem. Você quer ver uma coisa? É. Vocês vão achar que eu sou maluca, mas... Impressão. Não, não, não. Olha só. Desculpa te interromper. Eu nunca neguei. Bom, Jô. Mas então... Nós fizemos um programa inteiro, anteontem, falando praticamente sobre isso. Engraçado, né? E a Aline, sensitiva que vem aqui, que a gente sempre fala disso. Cara, tem coisa que... Quando os sinais aparecem pra você claramente... Claramente. Parece que é tipo assim, você pum, 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 olha só. Não era pra você estar aqui, não era pra gente se conhecer da maneira que foi falar disso. Olha que loucura. É muito doido. Não, eu acho loucérrimo, porque... Pode falar à vontade. É, não. Enfim, eu tenho um negócio com borboleta. Daqui a pouco vai começar a piscar... Dava na Taúfo de Paiva, que não é um lugar onde você vê borboletas, né? Tava passando ônibus em uma zona do caramba e eu tava pensando num negócio. Daqui a pouco aparecia uma linda borboleta amarela e eu falei, gente, que louco. É um sinal. Justamente por uma resposta que eu queria. Será que eu vou pra cá? Vou pra cá. O que que eu faço? A borboleta amarela... Veio no momento que eu tava pensando, talvez eu vá pra lá. E eu lembro que eu fiquei tipo meio vidrada. O que que essa borboleta amarela tá fazendo aqui no meio da Taúfo de Paiva, entre esses ônibus? Desde então, toda vez que tem uma situação assim, aparece uma borboleta. Na maioria das vezes, nem sempre ela é amarela. Mas na maioria das vezes é uma borboleta amarela. É muito louco. É engraçado isso. E aí cada um tem, eu acredito muito nisso, que cada um tem o seu sinal. Algo que ressoa dentro, sabe, de si. Ai, talvez... Os índios norte-americanos faziam muito isso. Sim. Eles sentavam, iam sozinhos pra um canto, né? E iam refletir sobre alguma coisa que eles precisavam. E se passasse um pássaro, um bicho, ou se encontrasse, sei lá, um bicho morto, virado em tal posição. No caso do seu da borboleta, o meu, não foi só uma pessoa que fala isso. Porque aqui tem muita gente que morreu, que eu homenageio e tal. E a pessoa fala da energia, que é muito forte e tal. E sempre aparece um assunto de alguém que... Já faleceu, como o John. Exatamente. Mas assim, que é forte na tua... na vida da pessoa. E a gente tá falando. E é engraçado como sempre que vem isso, não um minuto depois, hora depois, aparece alguma... Eu não ouvia falar do cara. Não falava do cara há séculos. Vai aparecer um negócio. Eu tô falando aqui antes, porque vai aparecer alguma coisa dele. Eu vou dizer... Vou ligar pra você e vou dizer assim... Na Vila, lembra o que eu te falei? Você acredita? Com o Heriberto foi assim. Você vai sentar em casa, vai ligar a televisão e vai aparecer uma matéria. Vai aparecer uma matéria. Cara, é impressionante. Comer acontece toda hora. Engraçado isso. E é sempre com uma pessoa que já faleceu. Esse é o teu... Também. Não, também. Acontece muito também de pessoas que... Ou então, me liga uma pessoa, falar dele, que eu falei... Gente, cara, não é possível, cara. Eu falo que o cara... Eu não falo dele há anos. Eu falei hoje na entrevista. Aí vem. É assim. Você sabe uma coisa que tem acontecido muito comigo? E eu acho que isso tem acontecido com muita gente também, né? Porque eu acho que a gente tem uma teia, né? Uma comunicação que existe, né? Nós temos eletromagnéticos, né? Você tem o campo da Terra, tem o nosso campo, né? A gente tem uma energia que realmente... Nós somos energia. Cada um consegue. Somos energia, né? Você gasta uma energia chamada caloria. A vibração que você passa, né? Cada... A sua vibração, cada... Enfim, a energia tem o seu nome. E eu acho que tem essa que ainda vai ser descoberta e vai ter um nome que eu não sei qual é. E tem acontecido muito comigo que eu tô pensando em alguém... Liga. Será que meu filho já chegou em casa? Mãe? É. Caramba, eu tô precisando... É uma coisa impressionante. É como se fosse um... Não sei. Como se eu tivesse mandado um WhatsApp mental. Você já chegou em casa, meu filho? Uhum. Você entende? Tem uma coisa... Toda hora. Não sei qual é a sinapse que ocorre, se de repente existe... Mas não sei se com você acontece, comigo, acontece mais quando você tá numa... Numa frequência, numa energia melhor. Por exemplo, tá tudo acontecendo certo. Aí isso acontece mais... Sim. Com mais frequência, entendeu? Com mais fluidez. É, exatamente. Eu falei da frequência porque quando você... Sabe quando parece que tá tudo certo, mas não é nem certo. É que assim, aquilo que eu tava esperando aparece. E aí começa uma rede, parece que é uma sequência. Quando você fala, caramba, eu acordei o... É o que a gente tava falando. Quanto mais você percebe os sinais, mais eles aparecem. E tudo é frequência. Tudo é frequência. O que que é a palavra? A palavra é a tua vibração. São duas cordas vocais que vibram e nessa frequência, né? A partir dessa vibração, você consegue proferir palavras. É. Né? Você faz um eletroencefalograma, não é? Você consegue medir, você tem o teu ecocardiograma. Tudo, tudo tem uma coisa, uma cadência, uma frequência que consegue ser medida e vista. Algumas já foram descobertas, outras não. Não. E eu acho que essa... É. Um dia, de repente, a gente velhinho, vendo o Fantástico, entendeu? Ou com o nosso telefonezinho, vai aparecer. Olha, foi descoberto que realmente duas pessoas podem se comunicar. Ou existe uma... É, pra quem acredita em vidas fora do... Obviamente que tem, é por telepatia. É tudo por telepatia. Então, as pessoas faziam estudos através de telepatia. Mas assim... Dizem que os russos faziam muito isso, né? A não ser... Eu não sei como é que era... Na época da Guerra Fria, você já viu? Não. Na época da Guerra Fria... Ah, eu sou doida pra saber essas coisas. Essas coisas meio malucas assim, eu também adoro. E parece que na época da Guerra Fria, os russos, não sei se é verdade, faziam muitos estudos com pessoas em outras salas, levantando cartões ou falando alguma coisa e pessoas que teoricamente teriam habilidades especiais em outra sala, fazendo a leitura daquele cartão ou pegando a palavra. Por quê? Porque eles queriam saber se isso realmente era verdade. Se fosse verdade, se poderia se aplicar como espionagem. ou se isso teria uma utilidade na prática mesmo, sabe? Política ou de... Enfim... Eles falam muito isso. De descobrir coisas. De você ter um detetive, entre aspas, que começa ao invés de serem provas concretas, de você também baseado na observação, no instinto ou de coisas... Porque assim, eu sempre recebi esses sinais. Eu sempre fui meio instinto. Pessoa daqueles que eu falava assim, pô, tá vendo? Esse cara fala, depois ele vai e se machuca ele. Aí o cara, no dia seguinte, tá fora da cola. Tipo assim, cara. Aí o cara, pô junto, tem uma boca. Não, cara, não sei porque eu falei aquilo. Não é boca. É bom senso. Mas eu tinha esses sinais, só que eu não... A minha espiritualidade não era tão acentuada, sabe? Era religioso e tal, mas nada demais. Quando você começa a aumentar a sua espiritualidade, ser mais conectado nessas coisas, cara, é impressionante. Vem assim e é natural. E a pessoa se surpreende e eu falo, não tô surpreso que aparecesse. O que aconteceu? Você sabe, eu vou te falar uma coisa. Eu, recentemente, eu tenho decidido confiar mais no meu instinto. Isso. Durante muito tempo, assim, desde muito novinha, e eu acho que todo mundo que deve estar ouvindo a gente deve estar pensando nisso também, lembrando que é verdade. É. Eu acho que desde pequeno você tem uma certa, certas coincidências que não são coincidências, que acontecem. Coincidências significativas, como diz o Elberto. Exatamente. E durante muito tempo eu falava assim, ai não, eu acho que de repente eu tô sendo injusta, ou, não, isso é bobagem minha, não, isso não é instinto, é paranoia. E no final das contas, era instinto. Era um sexto sentido, era já um sinal aparecendo, se liga, presta atenção, não vai por aí, vai por aqui. Se é o anjo da guarda, tem umas pessoas. Muito? Nossa, você ficou nove meses ele ligado. Total. Aí a mãe fala assim, tem alguma coisa errada com o meu filho. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa, e tem. É impressionante. Ué, a minha filha. A minha filha, eu lembro, a professora ligou e falou assim, tava na academia malhando, Lavínia, não tem nada não, a Estela não tá com febre, não tá com nada, mas ela tá muito quieta. Aí eu falei, é Estela muito quieta, tem um negócio esquisito. Ela tinha uns três anos de idade, fui buscar ela na escola. Aí entrei no carro, não tinha febre, não tinha nada, liguei pro pediatra. Geralmente ele é em Ipanema, mas ele tava atendendo dois dias no recreio. Falei, cara, vou sair aqui do Jardim Botânico pra ir pro recreio, longe pra caramba. Falei, não, eu vou. Poderia ter falado, né, não, ela tá sem febre, não tem nada. Não, eu vou pra lá, fui pra lá, cheguei, fiz o atendimento com ele, ele a escutou ela, não sei o quê e tal. Nada. Saiu de lá, começou uma febrezinha. Três dias depois, voltei lá de novo pra escutar. Nada, nada, nada. Isso na sexta-feira. No domingo à noite, ela fala pra mim, Mãe, tá doendo aqui no meu ombro, doendo aqui no meu ombro. Eu já tava sentindo que tinha alguma coisa esquisita. E a Estela é minha segunda filha, entendeu? Já tinha passado, né? Porque no primeiro a gente fica apavorado, no segundo a gente já relaxa, no terceiro, no seu caso... É, nossa. Espero que pare por aí. É, pois é, três tá bom, né? Nossa, é uma benção, mas assim, é uma preocupação... Constante. Hoje eu sou a quarta pessoa mais empurrada da minha vida, né? Antes éramos nós mesmos, agora... Nossa, que lindo. Isso é a mais pura verdade. Mas é, não tem como. Depois que nasce aquela criança que ela dá um sorriso, você fala, Cara, tudo que eu faço hoje passou a ser por eles. Né? É a mais pura verdade. É isso. Bom, enfim. E aí, no domingo, a Estela, tô com dor aqui, dia seguinte liguei. Preciso ir aí, ó. Vamos escutar. Ah, já tô achando a escuta diferente, não sei o quê. Vai fazer uma chapa no pulmão. Foi fazer uma chapa, já tava com atelectasia. Gente, o que que é isso? Veio uma pneumonia galopante. Nossa. Minha filha tem cinco anos, já tem pneumonia duas vezes. Foi... Atelectasia é quando uma parte do pulmão colapsa, vira um chiclete. Olha que loucura. Tinha de idade ela? Não, tinha uns três anos de idade. Nossa. Eu levei ela à quarta, levei ela à sexta, tava tudo certo. Não tinha nada. Na segunda, e eu já tava a semana toda em alguma coisa errada. Era pra eu não estar preocupada. Afinal de contas, a febre mesmo só começou depois. Que doideira, né? É. Prestar atenção nos instintos. É. E hoje eu tô nessa fase. Hoje eu tô na fase onde eu tô prestando atenção. Chega de, ai, isso é paranoia, talvez eu esteja sendo injusta. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dar crédito. Vamos parar aqui um canto, prestar atenção. Você sabe até confundir quando é medo mesmo. Medo de tipo assim, minha filha vai lá ou alguma coisa assim, do que os sinais, do que as coisas que aparecem e você fala, cara, não tá. Tem alguma coisa me mostrando que não é pra ser melhor. Se eu fosse dar um conselho pras pessoas que falam em vocação, em tipo, sabe? Eu não sei ainda qual é o meu propósito. Cara, às vezes as coisas estão tão claras. As pessoas te falam. No meu caso, desde pequeno. É tua voz e você tem que ter um programa. Eu nunca vi. Porque você só quer saber de esporte, não sei o que. Mas tem alguma hora que você tem que prestar atenção. Tem alguma coisa. As pessoas falam. Já estavam falando, né? Porra, desde dia. Já estavam falando. Você sabe que tem uma piada? Eu hoje me considero um observador do comportamento humano. Fato. Se eu fosse botar ali como apresentador e tal, observador do comportamento humano. Porque não é que a gente não se engane. Você pode se enganar. Você pode ser enganado, né? Você pode ter uma impressão. O ser humano é falho. É. Mas na maioria das vezes, sabe? Energia, o que você fala, o que você faz, cara... Não, e Papai do Céu eu super acredito em Deus. Com certeza. E eu acho que Papai do Céu, essa força maior aí, grande força criadora, ela fala com a gente, às vezes, através de uma outra pessoa que desde você sendo mais novo, falando, olha só, a tua voz é boa, cara. Até uma criança fala pra você, se você for observar. Tem uma piada, que é uma piada, mas pra mim é tipo uma fábula, assim. Que é... Tava chovendo pra caramba, não sei se você conhece a piada, mas eu acho ela ótima. Tava chovendo, a beça, e aí começou a inundar, 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 as pessoas começaram a fugir das suas casas e falou, fulano, fulano, vem, vem. Não, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Não, gente, vamos com a gente, entra aqui no carro, vai inundar, perigoso. Não, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus me ajuda. E aí começou a subir. Daqui a pouco passou uma última pessoa numa canoa, vem fulano, sobe aqui. Não, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Não conhece a piada, não? Não. E aí ficava rezando, rezando, o cara da canoa foi embora. Daqui a pouco veio o helicóptero do bombeiro, ele já no telhado da casa. Vem, por favor, suba aqui na cestinha, vamos te resgatar. Não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, Deus me salve, me salve. Pá, a água veio, cara, ele morreu. Aí chegou no céu, ele encontrou Deus. Ele falou, Deus, clamei tanto, pedi tanto pra você me salvar. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí Deus falou, você tá de sacanagem, né? Cara, mandei um carro, mandei um... Até um helicóptero eu te mandei, cara, tu não subiu na cestinha. Eu te ouvia. Então é isso, sabe? Deus fala com a gente de várias formas. A gente é que às vezes não quer ouvir. Cara, que maneiro, isso não é piada, não. É uma fábula. É uma fábula. Esse papo foi com mais um. Eu acho que vou começar a fazer um programa só sobre isso. Ah, eu adoro. Porque é muito maneiro, cara. Assim, é muito... Pra quem não acredita, eu fico até assim. As pessoas já estão, né? O mundo tá muito descrente, né? Por causa de tanta... Sim. 2022 com pandemia, guerra, política, essas maluquices todas. Você imagina. Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que quanto mais luz tem, mais fácil de você limpar e resolver as coisas. Quando você entra, por exemplo, na tua dispensa de casa e aquela luz tá quebrada ali, mas você consegue, né? A lâmpada tá quebrada, mas você consegue pegar ainda a latinha de tomate, fazer as coisas. Tá tudo certo. A partir do momento que você troca aquela lâmpada e aparece a luz, aí você começa a ver... Peraí, gente. Tá uma barata morta ali no canto. Peraí, gente. Tá sujo aqui. É uma oportunidade de você poder limpar. Então, quando as coisas vêm à tona, que você consegue enxergar a maluquice política, a maluquice de guerra... Da clareza, né? Exatamente. É porque tem luz. É. Então, quando você consegue ver, é a oportunidade de você se esclarecer, de você se iluminar, de você formar as suas decisões e opiniões. Mas por isso que... Mais uma vez, tá vendo? Esse papo tá indo por um caminho que é o seguinte. Com tantas provas, com tanta coisa que acontece, mostrando pra gente, olha assim, tá vendo? Agora é a hora. É? É como você disse a fábula aí de Deus falando. Sim. Você reclamou. Olha aí. Eu te dei uma oportunidade. Sim, mandei carro, mandei canoa, mandei até um hipóster. É, mas no caso dele agora foi. Mandei pandemia. Deixei você em casa. Falei que você tinha que se salvar. Falei que você tinha que usar má. Falei que você tinha que começar a respeitar o próximo. Falei que você tinha que começar... Você continuou. Você piorou. As pessoas pioraram. Você sabe disso. Metade da população mundial piorou depois disso. Então, cara, Deus deve dizer agora. Quer saber? A gente fala muito sobre isso. Natureza. Começou a ver furacão e não sei o que. Você chegou a ver uns vídeos da Bahia de Guanabara na época da pandemia? Vê que limpinha o ar, o céu... Cara, achei aquilo incrível. Você viu os golfinhos voltando ali no... Acho que foi Rio Sena. Foi isso? Eu tô pirando. Eu não sei. No Rio Sena apareceu uma... Não sei. Apareceu alguma coisa? Falta de poluição, falta de avião, falta de carro, falta de tudo. Eu passei que um homem... Do homem? É. É. É verdade. Mas é que... Por isso que eu te falo do comportamento humano, cara. É aquilo que você falou. Se Deus tá mostrando em você piora, eu pelo menos no meu caso, me ensinou assim. O que você aprendeu com a pandemia? Então, eu confesso pra você que não é que eu me afastei assim totalmente. Mas tem pessoas que eu comecei a olhar de outra maneira. Cara, se aconteceu isso e a pessoa, né? Você começa... Você repara o comportamento, sabe? Geral, assim, das pessoas. Quando ela começa a dar mais importância ainda pra uma coisa que já era, já deveria... Você já não deveria dar aquela importância. E hoje você tá dando três vezes mais por motivos mais idiotas do mundo. Entendeu? Claro. É, claro. Você começa a olhar a pessoa falando, gente, que engraçado. A prioridade dessa pessoa é essa. Totalmente diferente da minha prioridade. Realmente, talvez não... Quer dizer, fazer discurso é ótimo, né? A gente fala de amor e... Sabe? Compaixão. E a prática? Você quer um algo melhor pro teu país, ou pra tua cidade, ou pra tua família. Mas você age... Diferente. Entendeu? Você não faz isso quando é a tua casa, teu prédio. Então, tudo isso tá fazendo com... Ah, sei lá. Bom, enfim. Não. Total, total. Você sabe o que eu descobri com a pandemia? Que a gente foi obrigado a ficar dentro de casa. Não é? E o mais importante pra mim são as pessoas que me cercaram nesse momento. É. Né? Você descobrir que como... Pode parecer piegas, mas como a família é importante. Sim. Como os seus amigos... As pessoas que se amam, que te amam. É. Exatamente. Como esse grupo que te cerca, e que você também cerca essas pessoas, né? Porque você também faz parte desse... Claro. Como isso é importante, porque nós fomos obrigados a ficar dentro de casa. Imagina quantos casamentos não terminaram e quantos casamentos não ficaram mais fortes, quantos laços não foram aprofundados. Eu aprendi isso com a pandemia. É engraçado que eu tenho memórias daquela época da pandemia, de coisas que... Eu não vou esquecer nunca mais dentro de casa. E eu conheço pessoas assim que falaram... Não mudou nada na vida. Tipo... Fez coisa pior. Então... Foi um momento que a gente foi obrigado a sentar o bumbum no sofá... É. E a pensar. A pensar. A gente foi obrigado. O papai só falou assim, olha gente, ai ai ai. Chega. E vocês que fazem arte, sabe? Televisão, teatro, cinema... Nossa, como a gente ficou saudoso. E como as pessoas consumiram isso, né? Exatamente. E na hora de falar mal, entendeu? Eu não entendo, assim. Eu não entendo muito, sabe? Porque isso foi o que mais a gente fez nesse tempo. Exatamente. Foi consumir isso. Entendeu? Foi se alimentar bem. É. Quem podia se alimentar bem, né? Tentou juntar a família pra cozinhar. Nossa. Eu cozinhei muito durante. Quer dizer... Eu participei, mas ajudando, né? Eu lavei louça como eu não lavava quinto. Quando eu fui morar sozinho jogando, lavava louça. Eu botava a minha música, eu assistia a live lavando louça. Exatamente. Às vezes tava ali já um negócio de coisa pra caramba. Eu falei... Vem cá, quantas... Eu ia falar... Nem falou de carreira, de nada disso. Mas assim, quantas novelas na pandemia... Você se via toda hora na televisão ou não na pandemia? Volta e meia eu me via, gente. Quantas novelas suas, Volta? Volta. Teve... Totalmente Demais. Teve um que veio aqui e tava em três novelas ao mesmo tempo na pandemia. Falei, não tô fazendo nada, tô aparecendo mais. Tô aparecendo, gente. Muito bom. Totalmente Demais. Totalmente Demais. Prova de Amor. Prova de Amor é da Record, né? É da Record, é. Nossa, teve uma outra agora que eu não me lembro. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Viva... É, vale a pena ver de novo, são vários. É, por exemplo, agora vai ter, estreou A Força de um Desejo, essa semana, no Viva, e vai estrear o Rei do Gado agora, no Vale a Pena Ver de Novo. O Rei do Gado foi a sua primeira, né? Foi, foi. Você falou da modelo agora, você foi pro Rei do Gado logo depois, né? Foi, então, eu ia, eu saí do Japão falando assim, gente, até ano que vem, não sei o quê e tal, e eu não voltei. Nunca mais. Por que será que eu ainda sinto o gosto daquela boca na minha boca, se tudo aconteceu tão rápido? E o cheiro dele... Aquela novela foi um espetáculo. Como eu me diverti fazendo... Virou um clássico, né? Virou um clássico, né? Virou um clássico. Não, eu acho que a última vez que ele reprisou o Rei do Gado na Vale a Pena Ver de Novo, eu tava grávida. Eu ia pra esteira da academia e ficava me vendo ali, eu falava, gente, que engraçado, que louco. Eu não queria, eu não tinha como eu não trazer você aqui sem dizer pra você que eu te imitava, tá? Eu imitava você. É, eu falava, quando alguém falava lá, eu falava pra você, ah, Patre Petro, pra fazer a sua voz, Patre Petro, Patre Petro. Aí o Nicola Cine veio aqui e a gente falou pra caramba do Padre Petro. Ai, gente. Que aquela dali, cara, eu assistia direto, era muito engraçado você apaixonada pelo Patre. Era, gente, era muito bom. Essa foi outra novela incrível, Nicola maravilhoso. Eu não consegui dormir porque, bem, porque, porque eu não consigo tirar o Senhor da minha cabeça, Patre. Você era a Estela? A Estela, exatamente. 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 É o nome da minha filha. Ah, é? É, porque eu, na verdade, eu nunca pensei em dar Estela pra ela. É... Mas foi inspirada nesse negócio? Não. Não, na verdade, acabou sendo uma coincidência, porque eu queria... Coincidência significativa. Então. Vamos lá. Sincronicidade, talvez, vai ter acontecido. Todos os nomes que eu queria já estavam ocupados com primas da Estela. Primeir-mãs, primas muito próximas. E aí, eu falei, gente, o que eu vou botar? Ah, eu queria um nome que eu, eu amo, amo um nome chamado Cecília. Adoro Cecília. Cecília. É um nome universal, né? Você fala em qualquer língua. What's your name? Cecília. Né? Nossa, eu nunca ia pensar. Eu adoro Cecília. E é de uma sonoridade, eu amo, adoro, mas significa a cega. Hum. E vibração, né? É a palavra, aquilo que a gente tá falando das cordas vocais. Eu acho que o nome tem muita vibração. Não. E às vezes você escolhe o nome sem pensar. Você sabe o que significa Cláudia? Não. Ou Cláudio? Não. O que cláudica, o manco. Nossa Senhora. É. E Cecília significa a cega. Por coincidência, Santa Cecília era cega, que é a padroeira dos músicos, né? É. E eu adoro esse nome. Eu falei, não, mas eu queria um significado diferente. Ah. Né? Se eu puder escolher, a criança ainda não nasceu. É engraçado. Tem um nome que você falou. É verdade. Porque depois você não imagina mais aquela pessoa. Eu vejo a Lavinia, eu não imagino com outro nome. Não. Não tem. E meu nome não era pra ter sido Lavinia. Então. É isso que eu tô falando. Era pra ter sido outra coisa. Quando eu nasci, isso é uma outra história que eu te conto. Mas enfim. Aí só sobrou Estela. É. Só sobrou Estela. Aí eu falei, vai ser Estela. Só sobrou Estela. É ótimo. É. Não, não. É porque assim... Dos que você é dos favoritos. De todos os nomes que eu gosto, que tinham, né? De ser um nome universal, de poder ir pra qualquer lugar e você não ter problema. Lavinia é difícil. Nem todo lugar que eu vou, que eu falo Lavinia, a pessoa entende. Meu marido se chama Celso. Celso, ele já desistiu. Quando ele viaja, ele fala, é Colombo. Celso, eu lembro. Ele conta uma história maravilhosa, que ele tava nos Estados Unidos. Ele, o primo e o irmão, pra pegar a mulher, pra paquerar, não sei o que, na noite. Celso. E aí ele chegou junto. É, chegou junto da gatinha e a mulher... What's your name? Celso. What? Celso. Boate, né? What's your name? Celso. What? Celso. Like Alka-Celser. Nossa, coitada. Aí ele falou, cara, não dá. Não vou pegar ninguém. Pessoal confundindo meu nome com Alka-Celser. Não dá. Meu avô que era grudado comigo era Walter. Ele sempre brincava. Eu gosto de Walter porque eu boto W porque é Walter. Walter. E eu e meu pai é Arthur. É de rei Arthur. Quando Arthur é Arthur. Arthur. E eu sou Arthur, King Arthur. O meu aniversário é no dia dos mestres. Caiu. Que maneiro! É 70. A gente tenta, mas eu nunca tive aula no meu aniversário, tá? E aí o meu filho pequeno é Davi, porque é rei Davi também. David. Olha isso, gente. Aí a gente brinca que eu e meu filho e meu outro filho, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, é Arthur e David, né? O meu filho também é Arthur. Primeiro de 10 anos é Arthur e Davi. Só que a minha esposa é a Aline e a outra a Larissa, elas não têm. Aline, Larissa, não têm. Só que a gente viaja a todo lugar que eles têm chaveirinho, tem Arthur e tem Davi. Mas não tem. Aline, não tem. Aline, Larissa. Lavínia, nem a Pau Juvenal. Não tem. É, Lavínia, só na Polônia. Não, gente. Não tem. Não tem mesmo. É um nome antigo. Muito antigo. Lavínia é um nome... É difícil achar uma Lavínia, né? É bastante... Tem aquele filme Espartacos antigo, né? Lavínia é a filha do rei latim que ajudou. Latino. Rei latino, rei latim... Bom, agora não me lembro, porque ajudou Espartacos a fugir. Eles se apaixonam. Agora, posso só falar uma coisa de coincidência? Fala mais uma. Eu tava te contando, né? A história que meu nome não era pra ter sido Lavínia, né? Aham. Sabe quando eu nasci, qual foi o nome que minha mãe me deu e todo mundo foi no hospital visitar e tal? Olha, a Aline nasceu. A Aline nasceu. Que isso, hein? Olha que louco. E nós já falamos da Aline, tua amiga, da nossa amiga. Sim, mas você acabou de falar... Agora me esconde a Aline. É. Não, e aí o que aconteceu? Quando eu nasci, todo mundo foi conhecer a Aline. E aí minha mãe ainda no hospital, tinha feito cesárea, falou assim, olha, agora vocês vão registrar. Mandou o pai dela e o meu pai registrarem a Aline. No meio do caminho. Um olhou pra cara do outro e falou assim, Aline. Não, Aline não. Tem cara de Aline. É Lavínia. Ih, Lavínia é ótimo. Bota aí, moço. Lavínia. Mentira. Voltaram pro hospital com a certidão. Olha, Eugênio, a gente mudou um pouquinho, tá? Não é mais a Aline. Agora é a Lavínia. Nossa Senhora. Gente, eu teria matado o meu pai. Eu queria. É, eu ia enlouquecer. Se alguém fizesse isso com a minha filha, você tá louco. Imagina. Eu tenho uma prima da minha esposa que é Hayashi. O cara foi lá na hora de registrar, botou Hayashi. A menina ficou Hayashi. Virou a família. O pai dela, sei lá. É. Ao invés de ser Hayashi, é Hayashi. Hayashi. Por causa de um erro de... Digitação. É. Que louco. Tadinha. Mas olha só. Eu fico pensando no negócio do Padre Pedro, com certeza, na cabeça, que hoje, aquela novela, hoje, já ia ser um negócio um pouco mais... O que ficou assim, uma coisa muito... Era uma história dentro de uma história, né? São aquelas coisas de novela que, às vezes, os principais estão aqui, mas esse assunto aqui vira um assunto muito falado. Não. Era a Rejane Alves que tratava mal os avós. Eu lembro. Ela veio aqui, ela falou comigo. Gente. Tinha coisas incríveis. Ela falou que tinha gente no elevador na rua que xingavam ela. Você trata mal ela. Tinha a Aline Moraes que tinha uma relação com a colega de escola dela. É. Que no último capítulo, elas se beijavam, inclusive, numa peça de Romeo e Julieta. Acho que foi o primeiro beijo. A Rejane Alves, eu falei pra ela, eu falei, engraçado, olhava pra tua cara. Tinha uma cara de meio cebozinha porque você... E ela é uma fofa. É uma das melhores pessoas do mundo, a Rejane Alves. Cara, ela é uma fofa. Só que era engraçado. Você tinha aquela visão dela de chata. Super atriz. Uma super atriz. Se xingavam na rua? Não. Você sabe que quando eu... Tá na rua? Eu recebi... Então, não. Eu recebi era... Não. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ser meio execrada por conta desse personagem. Porque a menina é riquíssima. Ela mora num hotel porque não quer ter trabalho de tomar conta da casa. É... Sofre por determinadas coisas que aconteceram na vida dela. E afoga as mágoas tomando champanhe já. Ela bebia. Ela bebia. No café da manhã ela tomava champanhe, tinha um mordomo, o Eugênio. E ainda queria pegar o padre. Nossa. Eu falava, gente, vai ter gente que vai falar, querida, desculpa, acorda cedo, pega o ônibus, vai limpar a privada pra poder, entendeu? Acorda num hotel maravilhoso e reclama da vida. E ainda quer pegar o padre, eu achei que eu ia ter problemas com a galera que fala, pelo amor de Deus, você não tem o que reclamar da vida e, por favor, não pode pegar o padre. Sim. As pessoas amavam a Estela. Amavam a Estela. Entendi. Eu não ouvia nada. O que eu ouvia... O reconhecimento do teu trabalho, pô, de você estar fazendo bem, entendeu? Mas é engraçado porque num país católico, naquela época, era mais um país católico, ninguém reclamava, eu não tive ninguém que falasse assim, coisa feia, minha filha. E num país que costuma confundir personagem de novela... Exatamente. Que para na rua a pessoa, você é mais, não sei o que... Não, não tive. Eu não tive um caso. É, que engraçado. Agora, o que eu ouvia direto é, pô, eu também já fui coroinha. Isso eu ouvia direto, achava até engraçado isso. Até o João Soares falou isso pra mim. Nossa, eu tô achando... Eu já vim preparado... Tipo, não sou padre. Você vai contar alguma história que alguém falou pra ela, um negócio horrível. Não, não, não. É engraçado isso, não. Foi assim, eu acho que a maior surpresa que eu tive nessa novela foi... Meu Deus do céu, eu achei que eu ia ter problemas e não tive um. Porque você estudar aquilo ali... Eu achei que ia ser chamada de mula sem cabeça. Você sabe que mula sem cabeça é a mulher do padre, né? É verdade. Se você namora padre, você vira mula sem cabeça à meia-noite. Tem toda uma história. Não tive nada. Porra. Aquela cena que você fez no negócio do estupro, que você falou que foi muito pesada... Fui, aquilo foi. É... Você, pô... Imagina, depois de passar por mulher do padre, você tem que ser estuprada, tem que... Teve a outra também que você contou da filha, né? Que... Sim. Que foi... Sequestrada. Sequestrada. É. E aquilo foi uma comoção. Aquele personagem... As pessoas falam desse personagem até hoje. Que foi o quê? Foi essa novela... Prova de amor. Foi essa que ganhou o prêmio, que você foi a novela que acabei número 1 toda hora, né? Essa da Record. Batia a Globo, não foi? Essa batia a Globo. Batia... Batia a novela, batia a novela da Globo, batia o Jornal Nacional, que pra mim era impressionante. Caramba. Aquilo foi impressionante. 2005. Não faz nada com a minha filha, pelo amor de Deus, não faz nada com a minha filha. Tchau, Paris. Não. 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 Sabe aquela entrevista que eu dei pro Serginho, pro Renato, o Rabelo, ali no Papagaio Falante? É. Gente, foi tão engraçado ver a repercussão depois. As pessoas... Saiu coisa do tipo... Lavínia conta que teve pesadelos com o Tony Fagundes. Lavínia conta que sofreu assédio sexual nos bastidores da... Que fez sexo, não sei aonde, no carro. Não, isso foi verdade. É verdade. Mas assim... Isso foi verdade. Eu assumo, entendeu? Se é... Mesmo que a gente erra, a gente erra com propriedade. Mas não foi um erro aquilo. Meu filho, minha filha... Gente, pois é. Quando eu vi, eu já respondi. Não, ele não viu. Eu cheguei em casa e falei, filho... Ah, meu Deus. Você viu a entrevista? Ele... Não, não. Dormia, dormia. Eu falei, que ótimo, filho. É pra ver, mãe? Não, relaxa. Não precisa não, meu filho. Mas é engraçado como sai. Aí falou assim, Lavínia sofreu assédio sexual nos bastidores do Rei do Gado. Falei, gente... Eu lembro que quando eles levantaram a pergunta... Não, eu não quero falar. Deixa pra lá. Eu também... Não, eu respondi. Mas eu lembro que eu fiquei muito atenta o que que eu ia falar pra justamente não sair nada disso. Até porque o assédio mais sério que eu sofria, que eu... Enfim, o mais sério foi num bastidor de uma sessão fotográfica, antes de ser atriz. Ah, é? É. Exatamente. E assim, eu tomei muito cuidado pra não falar nada. Mas mesmo assim, sai... É tão engraçado isso? É porque nesses últimos anos, os grandes casos de assédio... Tipo aquele cara lá, o Kevin... Kevin Spacey, o nome dele é? Kevin Spacey do House of Cards lá? Sim, sim. Kevin Spacey. Do Bill Cosby. Essas coisas todas vieram à tona. Era sempre ligado a diretor de televisão. Harvey, aquele... Também o outro dos estúdios. Não era Harvey Winston. Mas eu acho que a gente tá vivendo o tempo de cancelamento. Ponto. Mas a gente tá vivendo também tempos de... É o que o Andy Warhol falava, né? Que todo mundo no futuro será famoso por pelo menos cinco minutos. Não era isso? Cinco minutos, eu acho. Alguma... Sei lá quantos minutos que era, mas ele falava isso. Essa previsão dele. E eu acho que, hoje em dia, com tanta gente querendo aparecer, tanta gente querendo causar, você tem muitas plataformas, muitas mídias, e aí eu acho que pra você chamar a atenção do público pra aquela mídia, pra aquele... entendeu? Pra aquela imprensa, ou seja escrita, ou aqui, né? Ou na televisão, ou não interessa. De repente tem que vir uma chamada muito mais forte, hoje em dia, do que era antigamente. Antigamente, como eram poucas mídias, né? Você tinha poucos jornais, você tinha menos... Menos acesso à informação, era só falar. Lavínia deu uma entrevista falando de assédio. Pronto. Talvez aquilo chamasse a atenção. Hoje em dia, você, pra fazer a pessoa clicar ali, você tem que botar alguma coisa mais forte. Eu tenho visto muita coisa nesse sentido. Mas o pessoal sempre chega pra mim e fala, por que você não tem? Porque o meu não é podcast, ele era pra ser, mas não tem áudio, é só no vídeo, né? Web show. E não tem cortes, você tinha que ter os cortes. Todo mundo agora é canal de cortes. Porque o pessoal não tem saco. Não tem saco, não. É só coisa de maluco. Pessoa que ouve o áudio no 2 e tal, eu não consigo. Só que o que eu acho engraçado aqui, não é... Assim, é crítica, mas assim, cada um faz o que quer. É uma opinião. Mas assim, você ficava três horas falando num podcast. Aí você fala assim, porra... Brincando, rindo. Aquela história do WhatsApp também é assim. Ah, porque o Fagundes tava aqui. Pô, e às vezes ele... Aí eu ligava, ele não atendia, sei lá, ele não me via. Aí eu tava assim... Rabínia diz que Fagundes... Foi ignorada. Fagundes, ele não me atendia. Aham. E quem faz isso é o pessoal do corte do podcast que bota aquela manchete. Pô, aí todo mundo clica. E aí a pessoa de notícia que quer dar uma coisa bombástica, ela inventa aquilo ali, ela cria... Daquilo ali ela cria uma história. Eu sei que na pandemia o meu canal aqui apareceu umas 15 vezes lá e muitas vezes era uma... Era uma... Era um corte. É, mas era uma história que a pessoa já contou. 20 vezes. É, só que às vezes a pessoa botava lá na matéria e aí todo mundo começa a botar, entendeu? Que era interessante. Mas eu acho... É bem doido. Não, a gente tá vivendo uma época bem louca assim, onde as pessoas querem chamar muita atenção, mas também você pode ser cancelado a qualquer momento. É. Então, é muito complicado isso também. E você tem essas mídias todas aonde querendo atrair o público, né? Para a matéria dela, em vez... Não, leia a minha matéria, não leia a matéria dele, não sei o quê e tal. E aí você tem que botar uns títulos muito loucos. Eu tenho... Por que você fala tanta coisa boa ali, pô? Lavínia conta... Podia falar, sabe? Tipo assim, né? Uma história incrível daquela... Não, gente. Lavínia tinha pesadelo com o Antônio Fagundes. É maravilhoso, maravilhoso. Não, tem umas coisas que são engraçadas. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tô que nem em Rádio Velho, eu nem ligo. Porque... O que que eu vou fazer? Não é verdade? É. As pessoas vão fazer o que elas quiserem, independente de você falar ou não. Eu, sinceramente, como a gente trabalha, você também, né? Você desde muito cedo tá acostumada a lidar com a imprensa. Não. Meu pai, meu Deus do céu. Exatamente. Você tá acostumado. Meu pai, aquela pessoa que as pessoas tinham que tentar achar algo pra criar. Eu lembro de uma vez, meu pai falou com uma cara e botaram assim, dizia que foi visto como uma loira no... Era um cara que tava falando comigo... Tipo assim, é porque... Cara de cabelo comprido. É, alguma coisa assim, sei lá. Mas assim, é porque tem hora que a pessoa fica... Sabe a Beyoncé quando cai aí e fala assim, tá vendo? Caiu. Ela não é perfeita que nem vocês falavam que ela é. Gente, ninguém é perfeito. Ninguém é, você não manda falho. Tá tentando achar alguma coisa quando não tem também. Sim, sim. E hoje em dia as pessoas colocam, né? É. Uma coisa sensacionalista. Olha aí, ó. Ele falou que ele não vê televisão de noite. Ele não vê televisão de noite. Ele não deve assistir as notícias, é mal informado. Aconteceu que a Giovanna... Como é que fala? Multor. Não. Botou o filho de castigo porque ele comprou mil reais no celular de aplicativo, sei lá, um negócio desse. Tipo, isso não é só notícia, cara. Pelo amor de Deus. Bota o filho de castigo do jeito que ela quiser, sei lá. Pelo amor de Deus, para, né? É muito doido, cara. Tem umas coisas engraçadas. Eu lembro uma vez que eu li uma notícia em Portugal falando que eu tinha um caso com o Raul Gazola, que era meu pai. Um escândalo. Nossa. Eu tinha um caso com o Raul Gazola, que era meu pai em Anjo Mal. Isso em 97. Falei, gente, que viagem. Não acho que eles tiram isso, né? É fofo, é fofo. Aí, se de repente você está num relacionamento onde a pessoa, de repente, é mais insegura, isso pode que não é problema. Vocês que trabalham com isso, né? Com relacionamento e tal. É muito... É engraçado, assim. A pessoa tem alguma... Ela quer criar um negócio e muitos, sabe o que eles fazem? Eles querem criar para depois você ligar para ele e responder a ele e dar uma exclusiva para ele. Pode ser. É verdade. Ela me ligou e disse que isso é mentira. O que você falou, então? Tipo, que o fulano contou, entendeu? Tipo assim, sabe? É verdade. Gente, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É, mas é. Mas é. Meu pai conta que tinha um que ele fazer isso. Ele falava, aí para depois... Ele depois... Não, porque o Zico me ligou e me contou que não foi nada disso. É. O Zico e eu, né? A gente é muito... É, ele me liga, cara. O Galo tem meu telefone, cara. Me acordou às cinco da manhã o Galo. Falando nesse mundo de maluco, você está... Eu estou vendo o seu Instagram. Você está aproveitando muito bem agora, fazendo quadros ali. Eu queria que você contasse alguns que você se inspirou ali. O Café com Poema, que você está sempre falando. Tem uma artezinha. É legal isso, né? Você criou o próprio conteúdo ali no negócio, né? É, é engraçado. Eu sempre fui bastante discreta, né? Assim, até porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente acabou de falar do negócio de imprensa. Sempre tive esse cuidado e hoje em dia ainda mais. É, porque as pessoas inventam, né? Aumentam, inventam, é uma loucura. Não, e eu tenho filhos, então eu tenho que tomar cuidado. E a gente é muito espontâneo, né, Júnior? Eu me identifico com você. Quando vem, a gente já falou. Tem que tomar cuidado. Então, assim, eu sempre tomei muito cuidado com essa coisa de entrevista. Você, por exemplo, vingativa, aquela pessoa vingativa aqui. É, exatamente. Te pego na esquina, me aguarde. É, na hora ali. Pá! 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 Por que que eu tava falando? Esqueci. Meu Instagram, meu Deus. Ah, é! Menino, então. Mas discreta. Bom, garota. Não, e assim, eu sempre fui muito discreta. E quando começou essa coisa de Instagram, essa coisa de mídias sociais, eu não sou uma pessoa muito tecnológica. E eu demorei muito pra entrar. Muito. Eu abri meu Instagram, mas eu postava, assim, a cada ano bissexto, entendeu? Com meses a parte. Era uma coisa absurda. E eu comecei a ver que realmente não tinha muito jeito. Era um caminho sem volta. Você não tem jeito. É isso, as pessoas consomem isso, as marcas vão querer te chamar. As marcas vão falar isso agora. Se você tiver isso, o produto, você vai, por exemplo, fazer uma peça de teatro, um filme, qualquer produto que você for atuar, você precisa das mídias pra poder divulgar. Eu, inclusive, fui tola em não perceber isso, mas tudo bem. E eu decidi começar a fazer. Antes tarde do que nunca. Eu comecei a intensificar isso. Antes tarde do que nunca. Exatamente. E comecei, ano passado, lá pra junho, eu comecei a intensificar mais. E eu comecei a experimentar umas coisas. E eu ainda tô tentando ver o que tem coisas que tem mais a ver comigo e tal. E lá no meu Insta eu boto, né, boto o Café com Poema, que é uma ideia da Letícia maravilhosa que me ajuda. Qual a ideia do Café com Poema? Letícia Buena. Exatamente. Café com Poema é eu sentada declamando um poema. Tudo repousa no silêncio. O barulho mais ensurdecedor. A alegria mais extasiante. O poema mais épico. A dor mais cortante. Eu acho que é um momento que ninguém mais lê poema. As pessoas não param mais. De repente, ouvir. É sempre gostoso. E aí eu faço várias coisas. Eu gosto de botar umas charadas. Preparei uns conteúdos de copa agora. Você bota coisa antiga também. Tipo, cena tua antiga. Isso é legal pra cara. O pessoal adora. É, o pessoal adora. Tem que fazer isso, né? Você tem que fazer porque assim, tudo bem. Tem em vivo e tal, não sei o que. Mas assim, cara, hoje em dia todo mundo pega o trecho e aquilo dali faz as pessoas relembrarem. Nossa, caramba. É verdade. Eu lembro dessa cena. Cara, essa novela é boa. Vou ver de novo. É claro que quando você tem rede social, você presta atenção no engajamento e tal. Mas assim, é legal quando você faz também uma coisa que você se sente bem, que é a tua cara. Então, é... Porque senão você pira. Você começa a fazer coisa só pra ter like, né? Exatamente. Entendeu? Aí é... Pede a presença. É. Você sabe que eu adoro atuar. Gosto muito. E você falou um negócio que eu me identifiquei muito. Eu adoro observar o ser humano. É. E eu acho que talvez eu poderia ter sido antropóloga. Não sei. O estudo do homem, sabe? Estudar é verdade, cara. Eu acho o ser humano muito interessante. Porque eu vou ter um Instagram já no perfil. Observer of human behavior. Of human behavior. Não, mas é. É, o ser humano é interessantíssimo, cara. É muito louco. Tem umas coisas que só o ser humano faz. É. Tanto pro bem quanto pro mal, sabe? É interessante observar isso. E eu fico fazendo coisas no meu Instagram que... Talvez trazendo um olhar diferente pra coisas que eu gostaria de ouvir, que eu gostaria de ver. Coisas que tem a ver com o meu comportamento. Uhum. É. Eu, por exemplo, adoraria ter um programa de variedades. Onde... Poderia falar de vários assuntos, sabe? É porque no Instagram você não tem muito tempo. Hoje em dia as redes sociais você não tem tanto tempo pra poder esmiuçar. Mas eu adoraria falar não só de moda. E eu acho que eu faço um pouquinho disso aqui. A gente falando de sincronicidade. É. A gente falando de espiritualidade. É. Adoraria falar, por exemplo, de pequenas coisas que me interessam, sabe? E de repente ter um contato com pessoas que observem isso. E que se identifiquem com isso. Era o meu sonho. Como eu não tenho um programa de variedades, quem sabe um dia, eu brinco de fazer isso aqui. Então todo mundo vira pra mim e fala assim, Lavina, você tem que focar. Ou é só moda. Você tem que fazer ou só maquiagem. Se eu fosse ouvir isso... Ou você tem que fazer só isso. Aí eu fico ouvindo as pessoas e é o que você acabou de falar. Você vai fazer uma parada só pra ter like? É. Então... Não é... Eu gosto... Se eu fosse ouvir isso era assim, Júnior, por que você está levando a Lavina e a Blazac e depois está levando o Tite? O Mike Tyson. Por que você entrevista o Mike Tyson? A pessoa que gosta de esporte, ela não quer ver a Vanessa Camargo falando, não sei o que, ela não quer ver a Juliana Paula. Mas você quer ver. Cara, mas assim, eu estou... Porque você... É um programa de variedades. A gente fala de pensamento de tudo, entendeu? Exatamente. Caramba. Porque você é Observer of the Human Behavior. É isso aí. Exatamente. E você fala assim, quem vai ver meu programa vai ser um cara curioso que nem eu, que quer saber a opinião da Lavina e do Mike Tyson e talvez do cara do esporte. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, apesar da briga da galera que falaram lá, pelo amor de Deus, foca. Foca. E eu falo, cara, eu quero fazer desse jeito. É. Não entendo. E quem vai assistir vai se identificar comigo. O mundo está tão dinâmico hoje que assim, eu sempre acredito que o que é ruim daqui a pouco ele acaba... Ah, é pendular, né? É. Tudo é um pêndulo. Tanto que a gente está numa extremidade meio polarizado, né? Muito pra cá, muito pra lá. Eu acho que vai ter uma hora que a gente vai equilibrar. Cara, é muita plataforma. É muita coisa. É muito... As coisas estão mudando de uma hora pra outra. Uma hora... Agora entrou Reels. Todo mundo quer fazer Reels. É choice. Você não tem vontade de aprofundar determinadas coisas? Eu tinha muita vontade de aprofundar determinadas coisas, mas não tem... As pessoas não têm foco. Eu fui fazer uma novela... Eu não sei. Porque isso aí é muito relativo. Eu quando me falavam assim, você vai fazer esses programas de muito tempo? Ninguém quer ver muito tempo. Hoje esses podcasts estão com quatro horas e tá lá com milhões de... Mas a galera vê tudo? Não, mas... Você também percebe que isso meio que não interessa às vezes pra algumas pessoas. Porque assim, você tá lá. Tá dando dinheiro, tá dando números... Se as pessoas continuam fazendo é porque tá dando certo. É, eu só não sei em relação à tua competência ali do que você faz se isso tá te fazendo um profissional melhor naquilo ali. Mas se aquilo dali é o ramo que ele quer e vai ficar ali, tá ótimo, pô. Sim, sim. Pra você que tá visualizando, de repente, um negócio numa produção melhor e tal, você tem que fazer o teu de uma maneira que quando alguém da produção for olhar quem que ele precisa, ele vai ver a Lavínia, entendeu? Não esse cara que tá com milhões, mas esse cara não sabe nem falar. É... Não faz sentido. Eu acho que a gente tem público pra tudo, mas eu acho que o foco das pessoas tá mais curto. Então? Eu acho, sabia? Eu fico pensando, sim, tudo bem. A galera ouve, vê o podcast, a entrevista durante tanto tempo. quando de repente ele bota ali, ouve a pessoa que nem um esquilo falando rapidinho, né? Blá, 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 até chegar no ponto que ele quer. É... Mas eu sinto falta de coisas mais... Vou te dar esse exemplo. Eu, outro dia, fui fazer uma novela e eu falei, gente, não tem mais cena de cinco páginas? Estão encurtando as coisas pra ser mais... Lá, lá, ninguém tem mais saco. Ninguém consegue mais focar. O pessoal vai mudar. O pessoal tá vendo ali... É, vai ser um curta. Aí a pessoa tá vendo ali, daqui a pouco demorou muito, ela já pega o celular e já desligou, já mudou, já foi fazer outra coisa. Alguém postou no Twitter assim, quem está aí, nesse momento, assistindo Netflix, olhando o telefone e quase não prestando atenção nas cenas que tá... Ouvindo, ouvindo a série que tá no telefone, no Twitter, comentando sobre outras coisas. Cara, o que por de maluco isso, gente? Não, alguém postou aí, mas olha só que loucura. Mas é, exatamente, quantas milhões de pessoas não estavam fazendo exatamente isso? É, bota a série e fica vendo a série e vendo aqui, ó, Instagram e tudo. É uma loucura, né? É muito loucura. Mas enfim, são os tempos e tá tudo certo. São as regras do game e é isso. Claro. Se você tá... De repente, você vai ter que fazer coisas para o seu público mais curto ou não. Eu só sei que, por enquanto, eu tô querendo fazer as coisas... É, do seu jeito. Do meu jeito e tentando identificar. É, e tentando achar quem se identifica com isso. No mundo atual, então, que fala-se tanto em saúde mental, não sei o quê que... Né? Porque as pessoas prestam atenção em número e, às vezes, não cuidam do próprio bem-estar. A melhor coisa que tem no mundo é você acordar e fazer a coisa que você gosta de fazer. Quer ver uma coisa que me deu um prazer monstro? Eu, outro dia, postei alguma coisa que eu não me lembro o que que era. Falando alguma coisa sobre, enfim, sobre espiritualidade, sobre incentivo, alguma coisa. Eu não me lembro o que que era. E... Era alguma frase, alguma coisa assim. E aí, eu encontrei uma senhora que falou assim pra mim, Ai, eu adoro o que você escreve. O que você fala no Instagram. Adoro. Eu vou te falar. Estava tão triste aquele dia. Aí, eu vi aquele negócio e falei, ai, agora eu vou fazer. É isso aí. E aí, ela falou que... Ela tomou a atitude de fazer uma coisa porque ela viu o vídeo. Aquilo me deu um prazer. Eu falei, gente, que fofinho. É. Que legal. Eu nunca pensei que, entendeu? Eu tava simplesmente postando alguma coisa que eu achei bacana. É. E que, de repente, mudou a vida. Pelo menos aquele dia daquela... Nem sei se é referência, não. Não. O que eu quero dizer, desculpa, é que assim, no nosso tempo, lá atrás, a pessoa só te vê na televisão. Hoje, ela tem um problema e ela vê a Lavínia, entendeu? Que nem a Eliana fez lá quando teve problema com o filho. A pessoa vê aquilo e fala, caramba, achei que era só eu. É, ok, ok. Entendeu? Ela vê você falando... Entendi o que você quis dizer. Agora eu tenho força para passar por isso também. Opa, peraí. Também... Isso. Também... Me identifiquei ali com aquilo porque também passei pela mesma situação. É. Mas o que eu acho interessante, quantas vezes, ao longo da sua vida, alguém falou uma coisa e você guardou aquilo. Você nem lembra o nome da pessoa. Vou te dar um exemplo bobo. Eu sei. Eu sei. Tinha uma pessoa que um dia virou para mim, eu era criança. Eu contei essa história para a minha filha. Que a gente estava conversando e ela falou assim, Mãe, dizem que quando você tem um calafrio assim, é porque a morte está perto de você, encostou em você. Eu falei, filha, eu vi a mesma coisa quando eu era criança. Aí a pessoa me ensinou a falar o seguinte, quando acontecer isso, você tem que falar, passa a morte que ainda estou forte. Eu era criança. Você acredita que até hoje eu falo essa besteira? Eu já acho. Até hoje. Eu tenho uma teoria. Alguém falou alguma coisa para mim que eu não sei quem foi, não sei nem o nome da pessoa, não sei em que época da vida. Palavras tem força. Então é isso que eu estou te falando. E até hoje, do alto dos meus 46 anos eu falo, ai, passa a morte que ainda estou forte. Bombagem é um hábito. Então assim, são coisas que te tocam. Tanto para o bem, para o mal ou para uma besteira qualquer. Mas é isso, eu falei uma coisa e aquela senhorinha, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A minha teoria é que isso daí é quando tem alguém que quer mandar um recado para você e passa do seu lado. Você acha? Eu vou começar a prestar atenção, pode ser. Eu vou começar a prestar atenção em que momento... Eu tenho o seguinte, alguém quer passar uma mensagem quando você está pensando alguma coisa e você vê as horas iguais. Você tem que tentar ver o que você estava pensando nesse momento. Talvez seja a história do calafrio. Faz sentido, faz sentido. Na hora do calafrio você fala, peraí, eu estava pensando nisso daqui, deixa eu prestar atenção nisso. Isso pode ser. Como a gente está falando aqui e daqui a algum tempo a gente pode estar fazendo um programa especializado nessas coisas. Eu tenho uma outra frase do Heriberto que foi legal, que é do Lenda Pessoal. Ele falou assim, às vezes a pessoa faz muito sucesso e não está preparada. Então às vezes a gente acha que está com quarenta e poucos anos e tem gente que com cinquenta e cinco fez um negócio que criou um impacto enorme porque o destino dela era aqui. Naquele tempo ia chegar para ela. Então você tem a tua história, você não sabe o que vai acontecer. A gente está aqui produzindo, fazendo. Daqui a pouco a gente vai estar aí fazendo um programa sobre... Quantas vidas a gente não toca, de repente quantas coisas a gente não faz. Quem é que poderia imaginar que hoje em dia, assim, ainda tem revista, claro, mas as bancas de jornal. Eu passo pelas bancas de jornal e eu falo, gente, que loucura. Eu nunca, na minha vida, eu era que nem você falava assim, cara, o cara que tem uma banca de jornal, esse cara se deu bem. Esse cara, cara, ele se deu bem, vai vender revista. O resto da vida, ninguém nunca vai parar. Nunca pensei na minha vida que fosse acabar jornal, que fosse acabar revista, físico, sabe? Eu coleciono CD e diz que tem mais de sete mil ou algo, cara. Quanta coisa não mudou? Pelo amor, tudo no telefone. Você tem que digitalizar tudo. Tudo baixando, tá ligando. É, eu também tô ligada. É o próximo, é o próximo. Eu vou tirar aqui. Ai meu Deus do céu. Vem cá, você, eu sei que você quer voltar, você tava falando que voltar a trabalhar e tal. Eu adoro trabalhar. Então, mas você pensa qual é o teu, se você tivesse que escolher aqui agora, assim, tipo, uma produção de Netflix, essas coisas assim, você queria fazer um documentário, queria fazer um filme, ou é novela que você gosta, como é que é? Cara, Júnior, olha só, essa é a pergunta de milhões, porque eu descobri que eu sou... Vamos jogar pro universo, tá? Vamos jogar pro universo, vamos. Vamos jogar, vamos. Sábado! Depois de amanhã. É isso! Vamos ganhar, galera, aqui, ó. Ó. Seria tá quieta, Seria tá quieta. Então, era luz, Júnior, pelo amor de Deus. Cara, eu tô torcendo, vamos lá. Vamos, vamos embora. Tá. Enfim, é... Eu sou muito plural. Eu gosto de tudo. Eu gosto de gente. Tá. Me identifiquei muito com o que você falou, entendeu? Eu também, eu adoro gente. É, observar. Então, eu poderia também fazer entrevista, poderia também ter um programa de variedades, onde, sei lá, abordaria assuntos loquérrimos, como Grabovoi. Sabe quem é a Grabovoi? Que isso! É, cara. Tu sabe quem é a Grabovoi? Eu já li tanta coisa a respeito desse homem. Eu queria saber se é bom ou mal, entendeu? Adoraria saber, de fato, o que é. Procure saber. Vou saber. Informe-se. Entendeu? Eu adoraria ter, sei lá, um programa de falar de vários assuntos curiosos e... Adoraria interpretar, adoraria fazer uma vilanzona. Você gosta de vilana, né? Você prefere vilana. Adoro vilana. Cara, vilana é muito divertido. Só que é mais cômodo, né? Ah, é muito divertido você poder levantar uma sobrancelha e, tipo, sei lá, dar uma cagada de regra. Então, mano. Entendeu? O que você não faz na vida é real. O que você não faz na vida é real. O que você não faz na vida é legal. Então, brincar disso é maneiro. É, eu vi um clipe seu ontem, que tava no YouTube, sem querer lá, não sei que novela que era, que você tava... Eu não sei se o cara é ex teu, aí você vai lá, passa a noite com ele, ele é casado, daqui a pouco você tá lá, aí bota um negócio de baracama, um negócio assim... Ah, o sutiã, as canalhas. Ah, é maravilhoso aquilo. Caramba! Caramba, que... É, só pra ter certeza que ele vai terminar mesmo com ela. Mas agora é melhor você ir, porque não vai ser legal, Luth, vir aqui. Ah, não. Com certeza. Eu já vou. Eu vou deixar. É, mas é tudo brincadeirinha. É, a tua sorte é que a gente em Hollywood, né, Ben e Jessica, a gente é acostumado com essas coisas. É, exatamente, Ben e Jessica. Nossos filmes a gente fazia. É, a gente sempre se divertia, se bem que acho que Jessica nunca fez uma pilã. Tem problema, mas ela chega atrasada igual a gente. É isso. É isso. É isso, é isso. Mas a gente vai melhorar. Claro, não. Júnior. A gente tá aqui pra economia. Você quer terapia pra isso? Tipo assim, uma terapia é um curso de chegar no horário... Tem, você compra um cão de pastoreio e ensina ele a te acordar cedo e ele te puxa da cama. Não tenha filho. Não vá... Onde é que você foi também? Não tenha cachorro. Não. Não pode. E não vende roupa, porque o botão pode arrebentar, você pode... Ande nu, sem filhos. Esse horário é terrível. Eu quero almoçar antes de ir pra cá e meus filhos têm que almoçar, então a menina tem que fazer a comida deles, aí não pode. Não, daqui a pouco... Cara, eu fui levar Estela pra escola. Ou você come o que tá ali dela, que de repente não dá tempo. Ah, não deu tempo, seu Júnior. Só esquentei a comida das crianças. Não dá agora. Mas enfim, fui deixar Estela na escola, cara. Sei lá, 25 minutos, 30 minutos, só pra sair de duas quadras. É, é um calor desgraçado hoje, pelo amor de Deus também. É, bom, enfim. Deixar a criança na escola também não pode. Vamos, se tiver algum... Depois nós vamos fazer um programa sobre isso. Vamos jogar pro universo também. Que a gente chegue na hora. Não é? Vamos mudar pra Escócia. Vamos mudar pra Escócia. Aliás, falando em cão de pastoreio, sabe o que eu queria ter? Você como pai vai... Você é mãe? Você é mãe? Preste atenção. Se não seria incrível, além de ter um cão de pastoreio pra tirar a gente da cama e ir tocando a gente, pastoreando a gente pra tomar um banho mais rápido, latir pra sair rápido do chuveiro. Né? Seria maravilhoso. Eu queria treinar esse cachorro pra poder juntar as crianças pra tirar foto. Ah, meu Deus do céu. Olha... Fala a verdade. Vem cá, gente. Natal. Vamos tirar uma foto com seu avô. Vem, vem, sua avó. Eu achava que era meio louco, mas eu tô começando a ter uma... Eu me sinto bem agora. Eu me sinto bem. Gente, eu sofro pra tirar uma foto em família. Eu sofro. E aí você finalmente tira a foto e tem alguém... Se vocês conhecem um cachorro que saiba juntar crianças pra tirar uma foto, né? Rapidamente. Não, não, não. E outra coisa. Que ele fique atrás, que ele fique do lado prestando atenção em quem tá piscando. Ou quem tá fazendo assim, entendeu? Que não vai olhar pra foto pra ele vir dar uma bocadinha de leve pra pessoa olhar pra câmera. Porque você tem... Qual foi a última foto de família que você teve que tá todo mundo olhando pra câmera? É, isso é isso. E bem. E que tá todo mundo bem. Mas o ponto celular é isso. Agora você tira dez assim, uma atrás da outra, trinta. A sua família tem paciência? Eu pedi pra um cara tirar uma foto pra mim. Eu falei, tira uma foto pra gente. Quando eu fui ver meu celular, passei a memória. Ele largou o dedo. Quarenta fotos. Eu falei, por que você tirou isso tudo? Ele, não, vai que tenha uma. Aí eu fiquei tentando achar qual que todo mundo tava olhando. Ah, porra. Por isso que as pessoas têm paciência. Mas a minha família não tem paciência nenhuma pra tirar foto. É, ninguém tem mais paciência de nada. Gente, não tem. Eu não consigo. As fotos são assim. Minha soca tá sempre saindo de quadro. Que ela fala, ah, chega, já foi. Tá vendo? E você pegou hoje o cara mais paciente do mundo. Porque eu não ligo pro horário. Chegou quarenta minutos. Eu já estava atrasado. Foi uma tranquilidade. Foi uma tranquilidade. No próximo programa que você fizer, que você me convidar. Marca tipo assim, oito e meia pra começar. Dez. Isso, isso, isso. Eu vou treinar o Bolt pra ele me... Olha, foi demais. Demais. Adorei que você veio aqui. Vlasak. Vlasak. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Ah, velho. Foi muito bom. Na parte dois a gente combina um horário assim mais... É, uma coisa assim. Eu quero café da manhã. Viu? Espero que a gente comemore aí, né? Não, vamos comemorar. É. Obrigado, tá? Valeu, eu é que agradeço. Adorei. Beijo. Vai ter que ter parte dois. Vai ter que ter parte dois do estado.